Na campanha nacional do desarmamento deste ano com o eslogan Tire uma arma do futuro do Brasil, a população brasileira já entregou voluntariamente cerca de 30.800 armas. Em seis meses, o número de armas recolhidas se aproxima do total entregue na campanha anterior, nos anos de 2008 e 2009, quando forem entregues 31.800 armas de fogo no país. São Paulo é o estado com maior volume de entregas, com cerca de 8.000 armas. Se considerarmos, no entanto, a relação entre população e armas devolvidas, o Rio Grande do Sul fica na melhor posição, com 34 armas por cada grupo de 100.000 habitantes. No Rio Grande do Sul, foram recolhidos mais de 3.500 armamentos. No estado do Rio de Janeiro, foram entregues 3.362 armas e, em Pernambuco, quase 2.000 armas.